FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa saga Com a Chapecoense, a Chape Terro, mano Esse é o décimo novo episódio da nossa saga com a Chape, mano Hoje teremos o final do campeonato catarinense aí, mano Vamos ver aí se a gente vai conquistar o título ou não Lembrando que aí teremos jogos aí, os dois últimos jogos aí no campeonato catarinense Contra Juventude e Marcílio Dias e depois as fases finais aí do campeonato catarinense Vamos tá dando uma olhada na classificação, como é que tá, mano Se classificam quatro times aí, galera Se eu não me engano é a fase final, né Que é semifinal e final aí Beleza? E vamos lá Tá aí o artilheiro, o artilheiro é o Pedrinho do campeonato catarinense aí com 11 gols e 9 jogos O Edu do Brusque tem 8 e 9 jogos O Diego do Joinville tem 6 e 7 O Elton do Metropolitano tem 6 e 9 E o Lourenço do Havaí com 6 e 9 também A nota média aí do melhor jogador do campeonato catarinense é o Patrick do Figueirense O meio campo com a nota 9,30 O atual campeão do campeonato catarinense aí é a Chapecoense, né? Tá aí o troféu Beleza? E vamos lá, galera Vamos lá, vamos pegar o Juventude aí Tá aí o time do Juventude aí É um time municipal, né, galera? Vamos lá, vamos pra cima deles aí Vamos estar escalando o elenco aqui do Da Chapecoense No episódio passado a gente veio Meio que Com algumas derrotas aí, né, mano? Mas vamos tentar dar a volta por cima aí, mano Que o vídeo passado foi meio complicado pra Chape, hein, mano? Vamos lá, o time que vai a campo é Pepe, Gabriel Verão, Isaac e Macalester no meio campo Ronei e Gabriel Menino de volante Ortega e Calegari na laterais Sérgio Barretos e Kaique Melo na zaga E no gol, João Paulo Beleza, beleza Em casa, partiu Começa o jogo pra Chapecoense, Juventude aí Na Arena com dá pra 23 mil pessoas pra cima dele, Chape Macalester abre o placar pra Chape Isaac faz o segundo Gabriel Verão faz o terceiro Vamos que vamos, Chape É isso A Chape acordou, mano Boa Vamos estar fazendo alteração aqui Vou estar colocando o Ezequiel no lugar do Ortega Beleza, vou tirar o Caio Melo E colocar o Derek Pro jogo aí, devido ao cansaço Vou tirar o Isaac O Isaac também do meio campo E tá colocando o Ravanelli Beleza, e partiu o segundo Pra cima dele, Chape E o Pepe faz o quarto gol pra Chapecoense E é a goleada Vamos que vamos, Chape Gabriel Verão de volta faz o quinto Vamos que vamos, Chape E é fim de papo, galera Vencemos aí pro 5 a 0 Gols de Macalester, Isaac, Gabriel Verão, Pepe E Gabriel Verão de falta Tivemos 64% de posse de bola 24 finalizações, 23 exames, 23 passes errados Isso aí, né Mostra que o time acordou, né, mano Na reta final aí do campeonato, né Catarinense, né Vamos lá Vamos ver como é que ficou a classificação aí do campeonato estadual Catarinense Tá aí, a Chapecoense manteve a terceira colocação com 21 pontos O líder é o Havaí com 22, né Vamos pra última rodada aí Pra ver quem vai ser Quem é que vai terminar em primeiro, segundo, terceiro e quarto E vamos ver os 4 que vão se classificar aí Beleza Bora que bora Partiu aí, mano Bora aí pro próximo partida aí Vai se desenhando aí As finais aí do campeonato Catarinense aí Vamos tá enfrentando o Macílio Dias aí Tá aí o time do Macílio Dias É um time estadual Beleza O goleador deles aí é o David Batista Com 11 gols aí na carreira Beleza E vamos lá, mano O Macílio Dias é décimo aí, mano Ele tá em terceiro Vamos ver aqui uma notícia Contrato se encerrando de Douglas Luiz Beleza Deixa eu ver Daqui a pouco eu renovo o contrato dele Vamos pra partida aí Vamos tá jogando fora de casa aí contra o Macílio Dias Vamos tá escalando o elenco aí no famoso 4-4-2 Beleza O time que vai acabar é Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac e Macalha Estão no meio-campo Rony e Gabriel, menino de volante Ortega e Calegari na lateral Dereck, Kaique e Melo na zaga E João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza Partiu Começa o jogo pra Macílio Dias E Chapeco Luiz Menezes abre pra cá pro Macílio Dias Pra cima dele, Chape Vamos lá até agora O Macílio Dias vai vencer na Chapecoense aí Em casa aí, mano E fim de papo pro primeiro tempo O Macílio Dias vai surpreendendo Porque eu fui falar que o time acordou, né, mano Ô, Boca Santa Beleza Vamos manter o mesmo time Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo Pra ir pra Macílio Dias Chapecoense aí Gabriel Verão Empata o jogo Ixi E a Chapecoense empata Vamos virar Vamos virar Faz o 3x2, mano Fim de papo, galera Empatamos um jogo aí Teoricamente fácil Contra o Macílio Dias, né Gols de Gabriel Verão e Fernandinho aí No segundo tempo, né Tivemos 67% de posse de bola 18% de finalização 19% de exames E 19% de passes errados Tivemos mais posse de bola Mais finalização Mas Quem foi melhor Mais efetivo Foi o Macílio Dias, né Com 5% de finalização Os caras fizeram 2 gols Vai entender Beleza Vamos ver como ficou A classificação aí Do estadual Tá aí, galera Aqui ficou a fase final O Chris Simon vai pegar O Havaí aí Em dois jogos O Chris Simon vai estar Jogando primeiro em casa Segundo jogo vai ser fora, né Nós vai estar pegando O Joinville aí Beleza Vamos estar jogando O primeiro jogo Fora de casa E depois em casa Vamos decidir contra o Joinville Vamos ver como é Que ficou a classificação Nós acabamos ficando Em segunda aí No campeonato No campeonato catarinense Aí o Havaí Manteve a liderança aí, né Beleza Tivemos 19 de saldo de gols Boa, boa O artilheiro continua sendo O Pedrinho do Chris Simon Com 14 gols aí Em 11 jogos O Gabriel Verão apareceu Ali na artilharia em terceiro, né E o Fernandinho também Beleza Bora tá avançando aqui Beleza Vou tá renovando aqui O contrato do Douglas Luiz Vamos tá aqui oferecendo O contrato de 3 anos pra ele Oferta Beleza Ele aceitou Vamos lá Abaixou o salário dele Que era 34 134 mil Pra 118 mil Beleza E vamos tá jogando O primeiro jogo da final aí Contra o Da semifinal no caso, né Contra o João Inville aí Vamos tá dando uma olhada No time do João Inville É um time estadual aí Vamos lá Mas como a gente viu Contra o Massílio Dias aí A gente não pode Menosprezar nenhum adversário Beleza E vamos lá, mano Vamos tá jogando Fora de casa aí Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza O time que vai Com o PPP Gabriel Verão Isaac Macalisto Ronay Gabriel Menino Ortega Calegari Barreto E Caio Mello Na zaga E João Paulo No gol Beleza, beleza Partiu Fora de casa Pra cima dele Chape Vamos lá Começa o primeiro jogo Da semifinal aí Do campeonato Catarinense Ronay Abre o placar Pra Chapeco Esse Lucas Calegari Faz o segundo gol Pra cima dele Chape Vamos lá Vamos vencer aí O João Inville Por 2x0 Fim de papo No primeiro tempo Vamos tá fazendo alterações aqui Colocar o Douglas Willis No lugar do Gabriel Menino Beleza Eu vou tá tirando também O Ortega E colocar o Ezequiel Fechou E vou colocar o Ravanelli Dar um descanso pro Isaac Beleza E partiu Segundo tempo Pra cima deles Ravanelli Faz 3x0 Olha o dedo do técnico aí Galera Vamos que vamos Chape Vamos vencendo Por 3x0 O João Inville No primeiro jogo Aí fora de casa Vamos que vamos Chape Fim de jogo aí Ganhamos com o gol De Ronelli Calegari E Ravanelli Beleza Tivemos 60% De posse de bola 20% de finalização 20% de desarme E 20% de passos errados Beleza O Havaí ganhou também Seu jogo aí Por 3x1 Beleza E vamos aí Pro segundo jogo Vamos ver como Que vai ser a final Do campeonato Catarinense Beleza Vamos tá avançando Vamos pro segundo jogo Agora é na arena Condá aí Vamos aí contar Com o apoio Do público E vamos que vamos Vamos tá escalando aqui O elenco No famoso 4x4 2x2 Beleza O time que vai A cup é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Macalester E Gabriel Menino Orteg Calegari Na lateral Dereck E Pedro Henrique Na zaga No gol João Paulo Beleza Beleza Partiu No Na arena Na arena Acondar Para cima Para cima Dele Começa o jogo Para a Chape Com esse Joinville Segundo jogo Do campeonato Catarinense Semifinal E a Chape Vai fazendo 2x0 No Joinville Vamos que vamos Chape Fim de papo No primeiro tempo Vou tá colocando Ravanelli No lugar do Macalester Eu vou tá tirando Também o Roney E colocar o Douglas Luiz Deixa eu ver aqui Quem Vou tá alterando Aqui Eu vou tá tirando Também o Pedro Henrique E colocar o Barreto Beleza Vou dar um descanso Para o Gabriel Verão E vou colocar o Pepe E vamos que vamos Partiu o segundo tempo Para cima dele Chape Arena Acondar Com 29 mil pessoas Vamos que vamos Chape A gente vai se classificando Para a grande final O Havaí Também vai se classificando A Havaí Vence o Criciúma Por 3x0 Vencemos Também o nosso jogo Por 3x0 Gol de Gabriel Verão Fernandinho e Pepe Tivemos 74% De posse de bola 18 finalizações 20 o desarme E 20 o passes errados O Havaí Venceu por 3x0 Gol de Lourenço Lourenço parece ser O cara do Do time do Havaí E a grande final Ficou assim galera Do campeonato Catarinense Vamos dar uma olhada aqui Havaí Chapecoense galera Lembrando que a gente vai jogar O segundo jogo Em casa Beleza Da grande final aí Do campeonato Catarinense Vamos lá pra cima Do Havaí O artilheiro mantém O Pedrinho Com 14 gols 13 jogos O Gabriel Verão Tá querendo Tá querendo nessa artilharia Mas vamos ver Nesses dois jogos Beleza Vamos tá avançando Vamos aí pra grande final aí Eu vou tá salvando aqui Vamos tá pegando O Havaí O Havaí Que tem um time regional Tá aí Claudinei Oliveira É o técnico Do Havaí O melhor em campo Dos caras O melhor jogador É o Lourenço Tem 34 gols É isso aí O Lourenço E o Getúlio Bons nomes Beleza E vamos lá Vamos tá jogando O primeiro jogo Fora de casa Um clássico Catarinense Vamos tá jogando O famoso 4-4-2 O time que vai a campo É Pepe Gabriel Verão Isaac E McAllister Ronei E Gabriel Menino de Volante Ortega E Calegari No lateral Barreto E Kaique Mello Na zaga E João Paulo No gol Beleza Beleza Sem mais delonga Partiu Começa o jogo Pra Havaí Chapecoense Na ressacada Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora O jogo tá equilibrado 0-0 Pra Havaí Chapecoense Gabriel Verão Obre o placar Pra Chape Vamos que vamos Chape Fim de papo No primeiro tempo Eu vou tá colocando O Ravanelli No lugar do O Isaac Vou manter o Pepe A zaga Eu vou manter O mesmo time Eu só vou fazer Mais uma alteração Vou colocar o Ezequiel No lugar do Ortega Beleza E partiu O segundo tempo Pra cima dele Chape Por enquanto A Chapecoense Vai vencer No Havaí Por 1-0 Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Um resultado muito importante Pra Chape Fora de casa E O Havaí Empata E o Macalister Se lesiona Eita Nós Eu vou tá colocando O Lima Pra jogar O Havaí Diminui Com o Felipe Silva Aos 48 minutos Do segundo tempo E é fim de papo Vamos tá decidindo Em casa Empatamos Em 1x1 Tivemos 53% Posso de bola 13 finalizações 21 desarmes E 21 passes Errados Vamos tá avançando E agora é A grande final Tá 0x0 Tá 0x0 Ninguém é de ninguém Ninguém saiu na vantagem Vamos tentar ser campeão Em casa Do campeonato Catarinense Contra o Todo poderoso Havaí E é um grande jogo Vamos escalar o time Lembrando que a gente tem Uma baixa Que é o Macalister Estamos sem o Macalister Mas vamos de Ravanelli No meio de campo Vou botar o Ravanelli Pra bater os escanteios Beleza O time que vai Pra grande final é Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli no meio Ronei E Gabriel Menino De volante Ortega E Calegari Na lateral Dereck Kaique Melo Na zaga No gol João Paulo Beleza Beleza Sem mais delonga Partiu Pra cima dele Chape Começa o jogo Pra Chape Com esse Havaí na arena Contar E o Ronei Faz o primeiro gol Pra Chape Com esse Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Fim de papo Aí do primeiro tempo Estamos vencendo Por 1x0 Gol de Ronei Nós estamos tendo 52 minutos De posse de bola 14 finalização O time está indo bem Não podemos Bobear No segundo tempo Isso aí é fato Não podemos bobear O time as vezes Dá uma dormida No 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 final do jogo Por isso que a gente Acaba perdendo Ou até empatando o jogo Beleza Vamos pro segundo tempo Partiu Pra cima dele Chape Começa o segundo tempo Pra Chape Com esse Havaí Até agora 1x0 Chape Pra cima do Havaí Vamos que vamos Estamos com mais finalização Mais posse de bola Vai se aproximando No final de jogo É Fim de jogo Galera Chapecoense Se sagra Campeão Catarinense De futebol Aí Com um gol De Ronei E a Chape É Campeão Boa Chapecoense Se sagra Campeão Catarinense De futebol Pelo segundo ano Seguido É bicampeão Na verdade Bicampeão Catarinense Aí Vamos Vamos dar Dando uma olhada Aqui Empatamos O primeiro jogo Em 1x1 Vencemos O segundo jogo Por 1x0 O Pedrinho Se sagou O artilheiro Do campeonato Com 14 gols Em 13 jogos O Edu Do Brusque Em 2x9 O Gabriel Verão Em 3x9 Em 15 jogos Beleza O Patrick Do Figueirense Foi o melhor jogador Do estadual O Pedro Henrique Com a nota 8,50 Foi o segundo melhor Gabriel Menino Em terceiro Com 8,29 Em terceiro lugar Como o melhor jogador Está aí Bicampeão A Chapecoense Fomos campeões Catarinense Segundo ano Seguido Beleza Vamos estar avançando Está aí O Bruno Alves Sendo vendido Pelo São Paulo Vamos estar avançando Está aí Campeonato Paulista Segundo jogo Da subfinal O Palmeiras Ganhou Do Corinthians Vamos ver aí Como é que ficou Esse campeonato Paulista Quem foi campeão Quem não foi Vamos lá O Corinthians Empatou em 3x3 No primeiro jogo E o Palmeiras Venceu 1x0 Então o Palmeiras Se sagra Campeão Paulista Está aí Está empatado Em número de título Com o São Paulo E o Wesley Artilheiro Do Palmeiras Beleza Vamos estar avançando Está aí O Rio Grande do Norte Também Terminando seu campeonato Está aí A primeira fase Da Copa Libertadores Vamos continuar avançando Beleza Começou a Liga dos Campeões Da CONCACAF Vamos continuar avançando E é isso aí Vamos ver as notícias Aqui Contratação do Dereck Pré-classificação Para a Copa do Brasil Porque a gente ganhou Ganhamos catarinense Ganhando 700 mil Reais Uma boa Uma boa Uma boa grana Vamos estar renovando O contrato com o Dereck Colocar 3 anos Vamos diminuir Um pouco o salário Vamos ofertar Ele aceitou A redução do salário Beleza Beleza Vamos estar dando uma olhada Nos jogos que tivemos No vídeo de hoje Tivemos Se eu não me engano Dois jogos Na reta final Tivemos Jogo contra o Juventus O Massírio Dias O Joinville Joinville de novo Pela semifinal E a grande final Contra o Havaí Os dois últimos jogos Beleza Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para estar recebendo Novas notificações Passem nossos canais parceiros Link na descrição E tamo junto Próximo vídeo Vamos começar A nossa saga No campeonato brasileiro E temos libertadores Também Eu acho que no próximo vídeo Beleza galera Tamo junto Valeu Muito obrigado a todos E pra cima dele Chap Falou Fui Vamos que vamos